Além do horizonte, existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Além do horizonte, deve ter algum lugar bonito pra viver em paz Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, tem flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se deitar num campo, se amar na réu vai escutando o campo dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Bronzear o corpo todo sem censura Cozar a liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo, nada disso tem valor De que vale o paraíso sem o amor Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Além do horizonte, existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar E se você não vem comigo, nada disso vai viver em paz ciudad ou nada disso vai viver em paz Dona isso vai se amar Se você não vem comigo, nada disso tem valor Isso tem valor, de que vale o paraíso sem o amor. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar. Um horizonte esperando os nós dois. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Assim ela já vai, achar o cara que queira, como você não quis fazer. Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Tão fácil perceber Que a sorte escolheu você E você cego nem nota Quando tudo ainda é nada Quando o dia é madrugada Você ganhou sua cota Eu não posso te ajudar Nesse caminho não há outro Que por você passa Eu queria insistir Mas o caminho só existe Quando você passa Quando muito ainda é pouco Você quer infantil e louco O sol acima do sol Mas quando sempre é sempre lugar Quando ao lado ainda é muito mais longe que qualquer lugar Onde ela achava Achar o cara que me queira Como você não quis fazer Sim, eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Se a sorte lhe sorriu Por que não sorri de volta? Você nunca olha a sua volta Você nunca olha a sua volta Eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Como você não quis Eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Eu sei que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Que ela só vai Achar alguém pra vida inteira Não pode ser Achar alguém pra vida inteira Não estou ao seu lado, mas posso sonhar E aonde quer que eu vá, levo você no olhar Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Não sei bem certo, se é só ilusão Se é você já perto, se é intuição E aonde quer que eu vá, levo você no olhar Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Longe daqui, longe de tudo Os sonhos vão te buscar Volta pra mim, vem pro meu mundo Eu sempre vou te esperar Não sei bem certo, se é só ilusão Se é você já perto, se é intuição E aonde quer que eu vá, levo você no olhar Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá Lá, lá-rá-rá, lá-rá-rá Aonde quer que eu vá Tá legal, eu tô ligado Saber o que é possível é legal Eu tô ligado Querer o impossível é legal Eu tô ligado Vai chegar a hora E quando chega a hora é mais legal Saber todo mundo sabe Querer todo mundo quer Mais fácil falar Do que fazer Saber todo mundo sabe Querer todo mundo quer Mais fácil falar Do que fazer Vertical De corpo e alma Mergulho ou decolagem Tanto faz Eu tô ligado Eu tô ligado Lá no alto Lá no fundo É vertical Eu tô ligado Já chegou a hora E quando chega a hora é radical Saber todo mundo sabe, querer todo mundo quer Mais fácil falar do que fazer Saber todo mundo sabe, querer todo mundo quer Mais fácil falar do que fazer Saber todo mundo sabe, querer todo mundo quer Mais fácil falar do que fazer Saber todo mundo sabe, querer todo mundo quer Mais fácil falar do que fazer Tá legal, tô ligado Obrigado! A CIDADE NO BRASIL Ei, dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou Ei, dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, medo, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol Pra onde tem a sol É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou É pra lá, é pra lá que eu vou, pra onde eu vou O céu está no chão, o céu não cai do alto pra escuridão O céu que toca o chão e o céu que vai no alto, dois lados deram as mãos Como eu fiz também, só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem e os olhos veem Que os lábios sejam dois rios inteiros Sem direção O sol é o pé e a mão O sol é a mãe, o pai de sol é a escuridão O sol se põe e se vai E após se pôr, o sol renasce no Japão Eu vi também Só pra poder entender Na voz da vida ouvi dizer Que os braços sentem e os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado O céu no corpo inteiro Do meu lugar Pois o seu lugar É o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações O céu está no chão O céu não cai do alto ao claro à escuridão O céu que toca ao chão E o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Como eu fiz também Só pra poder conhecer O que a voz da vida vem dizer Que os braços sentem E os olhos veem E os lábios veem Dois rios inteiros Sem direção E o meu lugar é esse ao lado E o seu no corpo inteiro Dois rios inteiros E o meu lugar E o seu lugar E o meu amor primeiro O dia e a noite As quatro estações E os braços sentem E os olhos veem E os lábios beijam Dois rios inteiros Sem direção Eu quis dizer Você não quis escutar Agora não peça Não me faça promessas Eu não quero te ver Nem quero acreditar Que vai ser diferente Que tudo mudou Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Passaria Ah meu Deus era tudo O que eu queria Eu disse ao seu nome Não me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah meu Deus era tudo O que eu queria Eu disse ao seu nome Não me abandone Jamais Então não me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço seus passos Eu vejo seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado Bastaria Ah meu Deus era tudo O que eu queria Eu disse ao seu nome Não me abandone Jamais Música Música Pode ser pra sempre, pode não ser mais, pode ter certeza e voltar atrás. Pode ser perfeito, fruto da imaginação, pode ter defeito de fabricação. Tá faltando peça no quebra-cabeça. Eu não tenho pressa, o meu tempo é todo teu. Música É tudo que eu posso oferecer. É pouco, mas é tudo que eu posso oferecer. É quase nada, mas é tudo que eu posso oferecer. Pode estar no ponto, ponto de interrogação. Pode ser encontro ou separação. Pode correr risco, arriscado sempre é. Música Só não pode o medo te paralisa. Música 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 Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Música Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar e dizendo que eu sou o causador da tua insônia. Que eu faço tudo errado sempre, sempre. Música Hoje preciso de você, com qualquer humor, com qualquer sorriso. Música Hoje só tua presença vai me deixar feliz, só hoje. Música 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 Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Música Música Hoje eu preciso tomar um café, ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia. Música 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 Tá legal, eu tô ligado Saber o que é possível é legal Eu tô ligado Querer o impossível é legal Eu tô ligado Vai chegar a hora E quando chega a hora é mais legal Saber todo mundo sabe Querer todo mundo quer Mais fácil falar Do que fazer Saber todo mundo sabe Querer todo mundo quer Mais fácil falar Do que fazer Vertical De corpo e alma Mergulho ou decolagem Tanto faz Eu tô ligado Lá no alto Lá no fundo É vertical Eu tô ligado Já chegou a hora E quando chega a hora é radical Saber todo mundo sabe Querer todo mundo quer Mais fácil falar Do que fazer Saber todo mundo sabe Querer todo mundo quer Querer todo mundo quer Mais fácil falar Do que fazer Saber todo mundo quer Saber todo mundo sabe Querer todo mundo quer Mais fácil falar Mais fácil falar Do que fazer Saber, todo mundo sabe Querer, todo mundo quer Mais fácil falar do que fazer Tá legal? Eu tô ligado Obrigado! Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Eu quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas sozinho só não é possível É preciso amar direito Um amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior Um amor maior que eu Então seguirei Então seguirei meu coração Quero um amor maior Um amor maior que eu Um amor maior que eu 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 Bem mais que o tempo Que nós perdemos Ficou pra trás também O que nos juntou Ainda lembro O que eu estava lendo Só pra saber O que você achou Dos versos Que eu fiz E ainda Espero Resposta Desfaz o vento O que há por dentro Desse lugar Que ninguém mais pisou Você está vendo O que está acontecendo Nesse caderno Sei que ainda estão Os versos Seus Tão meus Que esperem Que os Aceite Em paz Eu digo que eu sou O antigo do que vai Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Bem mais que o tempo Que nós perdemos Ficou pra trás também Ficou pra trás também O que nos juntou Ainda lembro O que eu estava lendo Só pra saber O que você achou O que você achou Dos versos Seus Tão meus Que peço Nos versos Meus Tão seus Tão seus Que esperem Que os Aceite Em paz Eu digo que eu sou Contigo do que vai Contigo do que vai Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Distante Desfaz o vento O que há por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos Seus Tão meus Que peço Nos versos Meus Tão seus Que esperem Que os Aceite Em paz Eu digo que eu sou Contigo do que vai Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Em paz Eu digo que eu sou Contigo do que vai Adiante Adiante Eu digo que eu sou 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 Eu amo Eu digo que eu sou Eu digo que eu sou Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim Eu uso óculos E volta e meia eu entro com meu carro pela contramão Eu tô sem óculos Se eu tô alegre eu ponho os óculos e vejo tudo bem Mas se eu tô triste eu tiro os óculos Eu não vejo ninguém Se você não olha pra mim Diz o que é que eu tenho de mar Que você não olha pra mim Diz o que é que eu tenho de cara legal Eu decidi dizer que eu nunca fui o tal Era mais louco se eu tentasse fazer charme de intelectual Se eu te disser periga você não acreditarei Eu não nasci de óculos Eu não era assim não Que você não olha pra mim Me diz o que é que eu tenho de mar Que você não olha pra mim Eu trai dessa lença e me bate o coração Que você não olha pra mim Que eu aceito sempre que não Que você não olha pra mim Me trai dessa lença e me bate o coração Que você não olha pra mim Que eu aceito sempre que não Que você não olha pra mim E trai dessa lença e me bate o coração Que você não olha pra mim E diz o que é que eu tenho de mar Que você não olha pra mim Que eu aceito sempre que não Vamos lá. Para ser sincero não espero de você mais do que educação, beijos sem paixão, crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Para ser sincero não espero que você minta, não se sinta capaz de enganar quem não engana a si mesmo. Crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Crime sem castigo, aperto de mãos, apenas bons amigos. Um dia desse, um desses encontros casuais. Talvez a gente se encontre, talvez a gente encontre explicação. Um dia desse, um desses encontros casuais. Talvez eu diga, minha amiga, para ser sincero, prazer em vê-la, até mais. Nós dois temos os mesmos defeitos, sabemos tudo a nosso respeito. Somos suspeitos de um crime perfeito, mas crimes perfeitos não deixam suspeitos. Um dia desse, um dos, um dos, um dos, um dos, um dos. Um dos, um dos, um dos, um dos, um dos, um dos.